Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre super alimentos e a saúde dos telômeros. É o título dessa tabela aqui. Inclusive, essas informações são desse artigo científico aqui, publicado em 2024. E o que acontece? Os telômeros têm relação com longevidade, qualidade de vida. Então, fazer a boa manutenção desses telômeros é favorável para isso. Qualidade de vida, saúde, longevidade, envelhecimento saudável. E aqui nós temos então os alimentos listados e os benefícios aos telômeros que eles trazem. Muito bom! Antes, deixe o like aqui e se inscreve no canal quem não me conhece, sou nutricionista. Bom, vamos a eles. Blueberries ou mirtilos, né? São ricos em antioxidantes, particularmente antocianinas, que protegem as células do estresse oxidativo e ajudam na redução do encurtamento dos telômeros. Porque quando os telômeros, né? Eles estão em um organismo que não é saudável, gera o encurtamento e esse encurtamento está relacionado com o envelhecimento, né? Nozes, são ricas em gorduras saudáveis, tem função antioxidante, vitamina E, que gera um suporte para a saúde celular e protege os telômeros dos danos, dos danos dos radicais livres, por exemplo, né? Então, você ajuda a proteger os telômeros daquilo que pode o atacar. Chá verde contém polifenóis, especialmente epigalocatequina galato, que mostra um efeito protetor aos telômeros e promove uma saúde geral celular. Então, o chá verde, né? Para quem não tiver contraindicação, é uma bebida realmente muito boa para vários quesitos, incluindo aí a questão dos telômeros. O espinafre é rico em folato, outras vitaminas também, né? Tem função antioxidante, que ajuda na manutenção da integridade do DNA e no suporte, no comprimento do telômero. Mais uma vez aí, né? Reforçando a importância, né? Do comprimento desse telômero, né? E no caso, claro, o espinafre de preferência, né? O que for possível aí na alimentação, que seja orgânico. O salmão, ele tem gordura, no caso, o ômega 3, ele é associado, essa gordura, né? Com a redução da inflamação, porque tem uma atividade anti-inflamatória e uma redução também, né? Do encurtamento dos telômeros, que pode acontecer. O avocado, o abacate, ele é rico em gorduras saudáveis, vitaminas, antioxidantes, que ajudam na redução do estresse oxidativo e da inflamação também, protegendo os telômeros. Então, mais uma vez aqui, destaco que o estresse oxidativo e a inflamação são situações que são prejudiciais aos telômeros. O brócolis contém sulforafanos e outros antioxidantes que ajudam na proteção celular e também dos telômeros contra os danos oxidativos. Aqui é a romã. Ela é rica em antioxidantes, especialmente o ácido elágico, que protege os telômeros e promove a regeneração celular. A cúrcuma contém a curcumina, que tem atividade anti-inflamatória e também antioxidante, e que gera um suporte à saúde dos telômeros e reduz o envelhecimento celular. E, obviamente, por também fazer uma boa manutenção da saúde dos telômeros, está ajudando automaticamente na questão de evitar, por exemplo, um envelhecimento precoce do organismo como um todo, das estruturas do corpo como um todo. E o chocolate? Mas aqui vamos entender, então, o cacau. Lá por último, aqui, a tabela, mostra que, então, o cacau tem atividade anti-inflamatória, que ajuda a proteger as células e os telômeros dos danos causados pela inflamação crônica. E aí fica com uma mensagem final, uma reflexão, quais desses alimentos você tem na sua rotina alimentar, quais não estão e você poderia adicionar. E o salmão, eu faço uma ressalva, mas aí ressalvas podem existir. Por exemplo, os que não forem orgânicos, se tiverem agrotóxicos, não vão ser tão saudáveis assim. Mas no caso do salmão, tem a ressalva da questão, né? A gente não sabe sempre como é a procedência desse salmão. Se for possível, por exemplo, saber se ele foi criado em cativeiro ou se é da natureza, porque isso influencia na qualidade desse alimento. Mas vamos entender ali o salmão como um exemplo de alimento fonte de ômega 3. Então, se não for o salmão, que seja alimentos outros que forneçam o ômega 3, né? Porque é esse ômega 3 que vai ser positivo, independente se seria o salmão ou se seria uma outra fonte no lugar, tá? Espero que você tenha aproveitado as informações. Você pode compartilhar o vídeo, deixe seu comentário e até a próxima!